No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Vânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é sexta-feira, vinte e um de dezembro de dois mil e dezoito. Hoje é dia do atleta. E o início do verão no Brasil. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Limite de renda para uso do bilhete único intermunicipal no Rio vai ser alterado. Ipanema presente será inaugurado até quinze de janeiro de dois mil e dezenove no Rio de Janeiro. Brasil cria cinquenta e oito mil e seiscentos empregos formais em novembro. Oferta de voos internacionais cresce vinte vírgula três por cento em novembro. Câmara dos Estados Unidos aprova fundos para muro e aumenta a ameaça de paralisação do governo. Justiça da Argentina pede prisão preventiva da ex-presidente Cristina Kirchner. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Depois de se tornar a primeira capital do Brasil a banir os canudos plásticos descartáveis, o Rio de Janeiro realiza a partir de hoje um movimento inédito para proibir todos os copos plásticos descartáveis. O projeto de lei foi encaminhado nesta quinta-feira pela Prefeitura à Câmara dos Vereadores. O texto determina a proibição dos copos plásticos descartáveis em todos os restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares. De acordo com o projeto, esses copos vão precisar ser substituídos por outros feitos de materiais comprovadamente biodegradáveis, incluindo aí os de papel ou de uso permanente. A Secretaria de Estado do Rio lançou o inventário da oferta turística que apresenta um planejamento para os municípios e regiões da cidade. A pesquisa de campo mapeou atrativos turísticos naturais, culturais, históricos, religiosos, infraestrutura, equipamentos e serviços do segmento. O trabalho contempla 23 municípios das regiões turísticas prioritárias e foi coordenado pela Universidade Federal Fluminense. O secretário estadual de turismo do Rio, Nilo Sérgio Félix, informou que o Estado nunca havia realizado um trabalho de inventariação tão amplo e completo. O bilhete único intermunicipal de transportes deve ter a limitação de renda para a utilização alterada. Atualmente, fixado em R$ 3.205,00 mensais, A renda máxima para a solicitação do benefício vai ser o valor definido pelo INSS como teto para o pagamento de benefícios, que hoje é de R$ 5.600,00. A Alerj aprovou o texto nesta quinta-feira em redação final. O governador vai ter até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a medida. Atualmente, para ter acesso ao benefício que garante a integração tarifária entre os modais de transportes, o usuário deve declarar a renda mensal. Nos casos em que o cartão funciona na modalidade vale-transporte, o empregador é quem faz essa declaração. O idealizador e coordenador-geral do programa Segurança Presente, coronel Felipe Gonçalves, afirmou que o governador eleito, Wilson Witzel, já garantiu para até a primeira quinzena de janeiro a instalação do Ipanema Presente. Detalhes como o efetivo e equipamentos ainda estão sendo estudados. O coronel afirmou que os recursos vão vir do Fundo de Segurança Pública, que capta dinheiro dos royalties do petróleo. O oficial também conta que até fevereiro vai ser inaugurado o Tijuca Presente. Na sequência, o programa vai se expandir para a baixada. Nesta quinta-feira, o projeto Leblon Presente foi inaugurado. Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O Instituto Moreira Salles recebe a exposição Letícia Batalha. A mostra exibe 60 imagens da fotógrafa italiana que retratou durante décadas a guerra entre as máfias de Palermo na Itália, além das transformações sociais e culturais da cidade. A exposição já começou às quatro da tarde com direito a bate-papo com o artista. Mas vai ser somente 30 senhas distribuídas. O Instituto Moreira Salles fica na Rua Marquês de São Vicente, número 476, na Gávea. Neste sábado, a Cidade das Artes vai ter uma programação especial de Natal, com a presença do Papai Noel e outras atrações para crianças e adultos. A entrada é gratuita. A presença de animais de estimação também será permitida. Vão ser distribuídas senhas para organizar as filas das crianças que queiram tirar fotos com o Papai Noel. A chegada do Bom Velhinho está prevista para as cinco da tarde. Só será possível a retirada de senha por pessoa. O evento começa às dez da manhã e vai até às sete da noite. A Cidade das Artes fica na Avenida das Américas, número 5300, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. O Teatro XP Investimentos recebe a primeira edição da festa, Comédia Carioca, que vai levar ao palco os renomados nomes da comédia brasileira. São oito semanas de festival com um convidado diferente a cada fim de semana. Além de todo o humor no palco, o projeto conta ainda com uma homenagem a um artista escolhido a cada edição. Na estreia, que acontece no dia 5 de janeiro, acontece no foyer do teatro uma exposição de fotos da carreira do ilustre Bem Vindo Siqueira. O evento vai até o dia 24 de janeiro. O ingresso custa a partir de R$ 60,00 a inteira. O Teatro XP Investimentos fica no Jockey Club Brasileiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, número 1110, na Zona Sul da cidade. O Centro Cultural Banco do Brasil está com a exposição Jean Basquiat em cartaz. Inédita no país, a mostra é uma retrospectiva das obras do artista. Jean desenvolveu o estilo novo e expressivo e se tornou um dos destaques da retomada da pintura figurativa na década de 80. O Centro Cultural Banco do Brasil funciona de quarta a segunda-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. E a exposição tem entrada gratuita. O endereço é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada Jade. Até amanhã Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 70%. Para amanhã, previsão de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 35 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A produção total de etanol no Brasil deve bater recorde e chegar a 32 bilhões e 300 milhões de litros na safra 2018-2019. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, o aumento será de 18,6% em relação à safra passada e vai superar o maior número já registrado na safra 2015-2016. No Nordeste, as chuvas durante fases importantes da lavoura trouxeram um incremento de 12,8% a mais em relação à safra passada. O Centro-Oeste manteve a área colhida, apresentando leve aumento nos patamares de produtividade. Já as regiões Sul, Sudeste e Norte apresentaram diminuição na previsão de áreas colhidas. O Ministério das Cidades lançou um aplicativo para gerar a Carteira Nacional de Habilitação Digital pelo celular ou tablet. A ferramenta é o primeiro dispositivo da categoria no mundo. O aplicativo permite gerar o documento eletrônico remotamente, sem a necessidade do comparecimento ao departamento de trânsito ou do uso de certificado digital. Para acessar a novidade, é necessário ter CNH com o QR Code impresso no verso do documento e fazer o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponibilizado gratuitamente no Google Play ou App Store. O Brasil continua a gerar postos de trabalho com carteira assinada. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram 58.600 novas vagas em novembro. Com esse desempenho, o país conseguiu tirar 858.400 pessoas da fila do desemprego neste ano. Esse desempenho positivo do mercado de trabalho em novembro é resultado da diferença entre 1.180.000 admissões e de 1.100.000 desligamentos. Com esses números, foi registrado o melhor saldo para o mês desde 2010. Os empregos gerados se concentraram nos setores de serviço e comércio. A oferta de voos internacionais por empresas brasileiras cresceu 20,3% em novembro de 2018, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A demanda acompanhou essa tendência e também apresentou balanço positivo. Os números foram 19,5%, maiores que aqueles registrados em novembro de 2017. No acumulado de janeiro a novembro de 2018, o resultado também foi positivo. A oferta cresceu 19,7% e a demanda 16,1%. Já a demanda por voos domésticos registrou aumento de 5,4% em novembro de 2018, comparada com o mesmo mês de 2017. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, muito bom dia, Vânia. Um sistema de bateria gigante instalada pela Tesla no sul da Austrália foi capaz de trazer uma economia de 40 milhões de dólares australianos. O período foi de um ano, a quantia equivalente a 110 milhões de reais. O objetivo principal foi de combater as dispensosas quedas de energia em todo o estado. A Hornsdale Power Reserve, além de ser uma tecnologia econômica, é também ecológica. O seu funcionamento não gera emissões de carbono. Três astronautas retornaram ontem à Terra após passarem por um período turbulento na Estação Espacial Internacional, o ISS, marcado por um vazamento de um foguete que devia transportar uma nova tripulação. De acordo com a Agência Espacial Russa, em seu Twitter, os tripulantes da nave Soyuz retornaram sem incidentes depois de 197 dias no espaço. Este é o primeiro lançamento abortado depois da Era Soviética. Enquanto isso, no universo acadêmico, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo está selecionando propostas de unidades, museus e institutos para o financiamento de projetos relacionados à área de inteligência artificial. Os recursos da ordem de R$ 1 milhão vão ser destinados a pesquisas que façam uso de sistemas digitais inteligentes. As áreas que investirem em políticas de saúde, medicina de precisão, cidades inteligentes, mobilidade, planejamento de fármacos e outros vão receber um determinado valor. Entende-se por sistema digital inteligente qualquer sistema que utilize dados e algoritmos de aprendizado para tomar decisões. Já o canal de televisão Netdeal lançou um documentário em que a resolução é capaz de diminuir a quantidade de energia consumida pela televisão enquanto assiste o filme. Em Estados Unidos e as mudanças climáticas do planeta, a tecnologia recebida é chamada Green Definition, um nome bem referente à ação sustentável e capaz de diminuir em até 54% a energia utilizada em algumas TVs. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais. Até lá. Até lá, Bruna. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,8456 para a compra e a R$ 3,8468 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3944 para a compra e a R$ 4,3965 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de novembro, medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de menos 0,49%. A boveia se poupera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O crescimento econômico da França acelerou ligeiramente no terceiro trimestre, ainda que menos do que estimado anteriormente. A agência de estatísticas informou que a economia cresceu 0,3% nos três meses até o final de setembro, na comparação com o trimestre anterior, contra a estimativa anterior de 0,4%. O resultado representou apenas uma leve aceleração, após a segunda maior economia da zona do euro ter crescido apenas 0,2% no primeiro e segundo trimestres. O aeroporto londrino de Gatwick foi reaberto nesta sexta-feira, após passar mais de um dia com os voos suspensos. O fechamento foi provocado por drones que começaram a sobrevoar o espaço aéreo na noite de quarta-feira. Milhares de passageiros aguardam para embarcar no aeroporto, que fica ao sul de Londres, o segundo mais movimentado do Reino Unido, enquanto a polícia ainda busca o operador dos drones. A polícia descartou a hipótese de terrorismo e acredita que um ativista ambiental pode ter provocado o caos. Apenas na quinta-feira, cerca de 110 mil passageiros tinham previsão de passar pelo terminal, pois estavam previstos 760 voos entre chegadas e partidas. Muitos tiveram que passar a noite no aeroporto. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou na noite desta quinta-feira uma lei que prevê financiamento para o muro que o presidente Donald Trump quer construir na fronteira com o México. Ainda assim, a medida não deve ser suficiente para impedir uma paralisação parcial do governo a partir deste sábado. Os deputados aprovaram, pelo placar de 217 a 185, a lei que manteria o governo financiado até o dia 8 de fevereiro e alocaram o valor de 5 bilhões de dólares para a construção do muro, uma das exigências feitas por Trump para não ir em frente com a paralisação. O documento inclui ainda 8 bilhões de dólares adicionais em fundos para desastres como furacões e incêndios. A Justiça da Argentina confirmou nesta quinta-feira o processo com prisão preventiva à ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner, pelo caso conhecido como os Cadernos das Propinas, uma rede de supostos subornos que envolve dezenas de empresários e ex-funcionários do governo. Kirchner, no entanto, não foi presa porque tem foro parlamentar como senadora. Até agora, o Senado não discutiu o pedido do juiz Cláudio Bonadio para retirar a imunidade da ex-presidente. A Câmara Federal considerou Kirchner chefe de uma organização criminosa e confirmou o processo, que se dará em julgamento oral. No Rio de Janeiro, 11 horas 41 minutos. Giro de Repórteres Famílias vítimas de incêndio em Manaus recebem atendimento multidisciplinar. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. As famílias que ficaram desabrigadas depois do incêndio ocorrido em Manaus na noite desta segunda-feira estão recebendo um atendimento multidisciplinar. De acordo com a Prefeitura, são cerca de 500 famílias nesta situação. Para acolher as vítimas foram chamadas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, da Defesa Civil, do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, da Secretaria Municipal da Mulher da Assistência Social e Cidadania e do Fundo Manaus Solidária. Quem quiser ajudar essas famílias pode fazer doações de roupas, colchões, alimentos e itens de higiene pessoal. A entrega deve ser feita na Prefeitura. Além disso, duas escolas e um centro social foram colocados à disposição das vítimas desabrigadas. O Corpo de Bombeiros acredita que o incêndio começou depois de uma panela de pressão ter explodido em uma das residências, somado ao fato de o vento estar forte no momento. Esses fatores colaboraram para que o fogo se alastrasse pelas casas de madeira. Só para combater o fogo foram usados mais de 100 mil litros d'água. Reportagem Cíntia Moreira. CNJ aprova auxílio moradia para juízes e magistrados. Mais informações com a repórter Isabela França. Na última sessão do ano, o Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que regulamenta o pagamento de auxílio moradia a juízes e magistrados de todo o país. O benefício, a partir de agora, ficará restrito a magistrados que forem direcionados para trabalhar fora do seu local de origem por demanda do Poder Judiciário e terá o valor máximo de R$ 4.300. De acordo com a resolução aprovada, o juiz só terá direito ao benefício se não houver imóvel funcional disponível, se o cônjuge não receber auxílio nem ocupar móvel funcional, se o magistrado ou cônjuge não possua imóvel próprio no local em que vá atuar, se tiver em cidade diferente da comarca original. Uma das condições que chama a atenção é que aponta que o dinheiro só pode ser gasto exclusivamente com moradia. A resolução do CNJ entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. A expectativa é que no ano que vem também seja editada uma resolução para estender essas regras para equiparar o benefício a juízes e membros do Ministério Público. O valor de R$ 4.377,73 é o mesmo do auxílio pago aos juízes e que foi revogado por decisão do ministro Luiz Fux em 26 de novembro, após o Congresso aprovar aumento de 16% para os ministros da Suprema Corte. Com o reajuste, os magistrados passaram a receber mais de R$ 39 mil por mês. De acordo com a resolução, o benefício só pode ser usado para pagar aluguel ou hospedagem, sendo bloqueado o uso do benefício para pagamento de condomínio ou impostos, por exemplo. O conteúdo do texto estipula que este valor máximo do benefício seja revisado anualmente pela CNJ e que os valores para custear o auxílio devem estar previstos no orçamento de cada órgão do judiciário. Um detalhe do primeiro texto apresentado mostra que o CNJ retirou um trecho que aponta que o benefício seria temporário, embora não estipulasse por quanto tempo o benefício poderia ser pago. Reportagem Isabela França. Produção agropecuária prevista para 2019 deve superar a deste ano. A repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. A próxima safra pode ser mais produtiva do que a deste ano. A informação foi baseada em estudos preliminares do Ministério da Agricultura. Neste ano, os produtos que lideraram a produção foram a soja, a cana-de-açúcar, o milho, o algodão herbáceo e o café que geraram 80% do valor das lavouras. Desses, a soja se destacou com o maior valor gerado, que foi de R$ 143,5 bilhões em 2018. Entre os estados pesquisados, a liderança do valor bruto da produção é do Mato Grosso, seguida por São Paulo, Paraná, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, que produziram 59,7% do valor total da agropecuária. Segundo o quarto levantamento da safra 2018, divulgado nesta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de café registrou recorde na safra de 2018 com 61,7 milhões de sacas beneficiadas, com crescimento de 37% em relação ao ano anterior. Tudo isto por conta das condições climáticas favoráveis que proporcionou boas floradas. É o que explica o superintendente de informações do agronegócio da Conab, Cleverton Santana. Se a gente considerar 2015 e que afetou a safra, na verdade, da 2016, houve uma restrição hídrica muito forte, tudo isso impactou a produtividade. No ano passado, essa espécie ensaiou uma primeira recuperação e o resultado é que esse ano a gente alcançou produtividades excelentes para a cultura. Esta é a maior colheita registrada na série histórica do grão, superando em cerca de 10 milhões de sacas, que foi o melhor desempenho já registrado em 2016. Reportagem Cíntia Moreira. Projeto que trata da nova lei do gás natural não deve ser aprovado neste ano. Mais detalhes com a repórter Clara Sassi. O projeto de lei que cria a nova lei do gás natural não será aprovado pela Comissão de Minas e Energia da Câmara neste ano, segundo o deputado Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Ele afirma que mudanças no setor energético brasileiro devem ocorrer apenas no próximo governo. A matéria é motivo de discussão entre os deputados e instituições do setor. Domingo Sávio foi um dos autores do último pedido de vista da CME, que analisa a matéria e adiou a votação do projeto. Ele aponta que é preciso aguardar o próximo governo para que as atenções sejam voltadas ao setor, criando legislações que aumentem a competitividade. A minha esperança é o novo governo. Um novo governo com espírito mais patriótico, mais nacionalista, menos corporativo, em que o Ministério das Minas e Energia e também a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, passem a ser elaboradores e condutores de uma política energética para o Brasil. O deputado ressalta ainda que o preço final pago pelas indústrias é cinco vezes maior do que o praticado nos Estados Unidos, por exemplo. Segundo ele, isso ocorre devido ao monopólio existente em todas as etapas de produção e distribuição do gás natural. Já utilizado como importante fonte de energia em diversos países do mundo, o gás natural é uma mistura de derivados de combustíveis fósseis que se encontra na natureza. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, os brasileiros consomem por dia cerca de 100 milhões de metros cúbicos do produto. Reportagem Clara Sass. Rio Esportivo E hoje a gente vai saber as novidades do mercado da bola. Converso hoje com o Miras Marçaliz e o Matheus Barreto. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigada, Adriana. Olá, Vânia. Olá, Miras Marçaliz. Muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia você também, Miras Marçaliz. Olá aqui, amigos da mesa e ouvintes. Vamos falar do mercado da bola que está agitado. E eu vou começar com o Flamengo, né, Matheus? Ia falar Adriano, né, que está curtindo as férias e força do hábito. É o hábito. Então, o Flamengo levou o que a gente chama no linguajar moderno, dois tocos ontem, né? Um. Tentou contratar o atacante Bruno Henrique do Santos, não deu. E também o meio campista do argentino lá do Vélez Sáfio, o Matias Vargas. Por que o Flamengo está com tanta dificuldade nesse começo do mundo da bola, né, de contratações, para conseguir reforços? Olha, existem dois fatores que explicam isso. O Flamengo, ele está com um orçamento de 100 milhões para a contratação. É um orçamento grande. Dinheiro não é problema. Mas, atualmente, os clubes estão inflacionando muitos jogadores. Você vê, o Sáfio Vargas, por exemplo, ele tem 600 milhões de multa. É praticamente... Vai acabar o dinheiro para fazer outras contratações. E também o fato de que clubes veem o Flamengo com dinheiro... Aumenta o dinheiro. Aumenta mais o preço ainda. E o Flamengo, ele está num patamar de contratação que ele não vai trazer qualquer jogador. Ele vai pensar bem antes de fazer. Então, se não vai na primeira, tem um trâmite de negociação muito maior do que outros clubes, por exemplo. É, tanto que o Flamengo também pretende outros dois jogadores. Estão em falta no Flamengo. O Luan, do Grêmio, né, que teve uma grande temporada em 2016. Em 2017, nem tanto. E o Gabigol, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado. Ano passado. Iniciando ainda, 2018, né. Já estamos pensando em 2019. Com o Santos. Então, você acha que seria válido esses dois atacantes no Flamengo? E seria os dois ou, melhor, um deles só? Olha, diante do atual cenário, o Flamengo tem boas peças para o ataque, né. Você pode ver, o Vitinho veio por 40 milhões. Tem o Everton Ribeiro, que é um bom meia. O Diego também, que é uma peça ofensiva muito boa. Então, acho que essa não é a prioridade para o Flamengo nesse momento. A defesa, por exemplo, sofre muito com lesões com o Hever. O Hever está saindo para o Atlético mesmo, né. Exatamente. Voltando. O Juan, que já está em vias de se aposentar. Então, acho que posições como a zagueira, lateral, são prioridades maiores nesse momento para o Flamengo. É, até que lateral Rodinei também não tem reserva, né. Então, fica naquele desnível, né. O ataque está muito forte e a defesa, né. O Fluminense, que também contratou o Fernando Diniz como técnico, ainda não anunciou os jogadores. E está nesse problema político, né, do talvez impeachment do Pedro Abadio. E, como não ocorreu ontem, por falta de quórum, você acha que é mais válido fazer uma nova eleição ou manter esse processo de impedimento do presidente do Fluminense? Olha, segundo as próprias palavras do presidente, o Fluminense precisa de paz, né. Então, por isso que ele quer até antecipar essas eleições. Que estão previstas para dezembro de 2019. Exatamente. Ele, adiantando para março, talvez estraga essa paz para o Fluminense. Mas também é no meio da temporada. Vai ser ali em via, já acabou o Campeonato Carioca. Então, vem um novo presidente, uma nova gestão. Entra novas diretrizes para o Fluminense. E aí, interrompe o trabalho no meio do caminho? Que paz é essa? É, e como ter paz também, né. Sabendo que o Fluminense deve mais de seis meses de salário, né, para os jogadores. Também está devendo a empresa que gera o Maracanã, né. Então, também tem problema com o estádio, como conseguir ter uma temporada tranquila em paz, né. Também com a mudança de cota de TV. É um 2019 que vai ser bem turvolento, pelo jeito, lá no lado das laranjeiras, né. Ou não. Seguindo os outros anos, né. O Fluminense já vem de muito tempo, desde a saída da Unimed, a patrocinadora, que tem problemas para fazer esse... arrecadar fundos para o futebol, né. É, e também o maior retrago do Fluminense é nunca deixar essa bagunça política cair no futebol. Não está conseguindo, né. E já vê o exemplo do rival, outro rival aqui da cidade, o Vasco, como é que foi em 2018, com problemas na política, né. Falando em Vasco, o Vasco conseguiu, né, por empréstimo, a contratação do lateral Raul Cáceres, do Serro Portenho do Paraguai. Ele renovou o contrato com o time do Serro Portenho por mais um ano e vai jogar essa temporada todinha de 2019 pelo Vasco. Você acha que é uma boa contratação para o Vasco? Eu acho uma boa contratação o Vasco, que vinha sofrendo com problemas na defesa, tanto na zaga quanto no lateral. E isso também ajuda a manter o Iago Pikachu no meio de campo, né. A gente vai falar até da próxima contratação, que é o Bruno César. Ajuda a dividir a responsabilidade naquele meio de campo. E o Vasco também passa a ter três pilares. Um no ataque, Max Lopes, o Iago Pikachu e o Bruno César no meio. E na defesa vai se ajeitando. É, você falou do Bruno César. O Bruno César tem 30 anos e o Vasco está só faltando agora anunciar que está contratado. E já acertou a parte salarial, que vai ser algo em torno de 300 mil por mês, por dois anos com o time da Cruz de Malta. E você acha que é válido ele também? Ele que no Brasil tem uma passagem pelo Corinthians em 2010 e 2011 e também jogou no Palmeiras aquela fase antes de ser tão rico como está agora. É, o Bruno César, ele tem lá o seu valor, né. Ele não vai chegar sendo a salvação do Vasco. O Vasco não deve pensar disso dele. Olha, nas redes sociais o pessoal está votando ele como um presente de Natal para o Vasco. Ele é um bom valor. Ele pode até... ele não vai decidir todas as partidas para o Vasco. Ele não chega a ser tão importante como o Nenê foi para o Vasco. Mas ele junto com o Iago Pikachu e outros jogadores, junto com o Alberto Valentim, claro que é o técnico que tem que organizar isso tudo, né. Ele pode ser um valor importante. Olha, agora mudando um pouco de Alvinegro, né, passando do Vasco para o Botafogo. O Botafogo, né, ontem assinou contrato o Diego Cavarielli, né, goleiro que jogou e teve uma passagem no Fluminense. E também o atacante Gustavo Ferraris, de 22 anos, por empréstimo. Só que me chama a atenção que a maioria em portais de torcedores do Botafogo e notícias sobre o Botafogo, a torcida do Botafogo não gostou da contratação, em grande parte, da vinda do Diego Cavarielli. Ele já tem 16 anos, mas todo mundo sabe que é a rejeição de primeiro momento, né, do Gatito. Mas por que essa reprovação? O que viria essa reprovação da torcida? Eu acredito que sempre tenha uma rejeição de primeiro momento por causa da história dele no Fluminense, né. Ele foi um goleiro que foi campeão, tem uma certa identificação com o Fluminense, mas também a idade aliada à história com outro clube rival do Botafogo pode ser a explicação para isso. Mas o Diego Cavarielli pode ser um bom valor. A gente vê goleiros como o Marcos, o Rogério Sêndio, que terminaram quase aos 40 e terminaram bem. Sim, goleiro em si é uma parte do futebol que passa dos 40 até com mais naturalidade que um jogador de campo. E o Botafogo também tem que lembrar de outro detalhe. O Gatito vai ser convocado para a Copa América, né, se não sofrer nenhuma lesão, né. Ele ficou seis meses parado em inicião de 2018 pelo Botafogo. Então, vai ser convocado para a seleção do Paraguai. Se ele for convocado, perde no mínimo nove jogos do Campeonato Brasileiro. Já começa assim. E também eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, fora amistosos. Então, tem que ter um goleiro cascudo, né, de nível, para manter ali, né, a qualidade. Tanto que o Sal, que foi goleiro, que é o terceiro goleiro e foi titular em parte do Campeonato Brasileiro por ter Jeperson e Gatito machucados nesse ano, foi prestado para o Vila Nova para ganhar mais experiência. Então, acho que foi uma contratação muito válida para o Botafogo. Então, embora você esteja rejeitando, é uma contratação válida. Sim, a média de goleiros no Brasil é mais ou menos igual. Então, pode ser um bom reforço, sim. Sim. E o Gustavo Ferrares, né, jogou no Internacional que caiu em 2016. Era da base do Inter, né. Foi, para muitas pessoas, queimado lá, né, porque botaram ele na fogueira, o time brigando para cair e jogaram ele lá para jogar. Ele foi prestado para o Bahia, não teve tanta notabilidade e no Figueirense fez o gol do título estadual do time catarinense sobre a Chapecoense nessa temporada de 2018. Mas, na série B, só fez cinco gols. Você acha que ele pode dar certo no Botafogo? Olha, é de se analisar, porque quando você passa de um time do Figueirense para o Botafogo, é uma barreira, é uma diferença gigantesca. Por mais que as pessoas falem que não, muda a avaliação. É, até porque também tem que pensar que ele vem para jogar nas pontas, né, no ataque e na parte das pontas. Perdeu o Eric, né, Botafogo. Então, teria o Pimpom e o Luiz Fernando. Então, precisa de alguém, pelo menos, para quem cansar entrar no segundo tempo. Então, é tentar manter o nível da qualidade. Então, o Botafogo está tentando mais gente nessa parte do ataque. Até está priorizando isso. E também tem aquela história do Igor Rabelo, que pode ir para o Atlético Mineiro, que está quase uma novela mexicana. E vamos ver o que vai dar na sequência. Por hoje é só isso, Matheus? É isso. Então, meninas, Feliz Natal para vocês. Para vocês também. Para vocês também. E para todos os ouvintes. Lembrando que estaremos em edições gravadas, mas inéditas, aí, com as notícias do dia, atualizadas no Grande Jornal Rio Notícias, segunda e terça, certo? Correto. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Limite de renda para uso do bilhete único intermunicipal no Rio vai ser alterado. Ipanema presente será inaugurado até 15 de janeiro de 2019. Brasil cria 58.600 empregos formais em novembro. Oferta de voos internacionais cresce 20,3% em novembro. Câmara dos Estados Unidos aprova fundos para muro e aumenta a ameaça de paralisação do governo. Justiça da Argentina pede prisão preventiva da ex-presidente Cristina Kirchner. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Adriana Souza, Ivânia Barbosa, reportagem Cíntia Moreira, Isabela França, Clara Sassi, Matheus Barreto, Emílios Marçales, redação Bruna Moura e Jade Marinho, na técnica Cléber Ferreira, coordenação de jornalismo Lohane Elvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.